André, ainda sobre aumentar o valor. Eu trabalho com maçoterapia. E eu sempre cobrei pouco. E a minha terapeuta aí, eu tinha meus problemas lá, e ficava nervosa, e me encostava, e comia, enfim. E aí você vai tentando ver de onde vem, e a gente caía sempre nisso. E aí ela falou, você precisa aumentar o seu trabalho. Eu aumentei, mas ainda não é o suficiente. Eu ainda não estou feliz. E aí, quando eu aumentei, porque o que eu tenho? Eu tenho medo, na verdade, eu tenho medo de aumentar, porque é mais ou menos o que ela falou, a região que eu trabalho. Eu acabo ficando com receio de aumentar e perder as minhas clientes, e não vir mais. Mas, mesmo assim, aumentei, mas não aumentei o que eu acho que seria o correto. Faz mais ou menos um mês que eu aumentei. Depois que eu aumentei, eu não tive mais clientes. Eu tenho as que continuam, mas não tive novas. Aí eu fico pensando, será que isso é da minha cabeça? É esse meu medo que acaba bloqueando, porque o meu valor continua baixo. E eu queria saber, você acha que pode ser isso? Que eu tenho que aumentar o que é justo, o que eu acho justo? Eu acho que, primeiro, você precisa limpar em você esse sentimento de que você não pode aumentar, e esse medo que você tem. Aí, depois que você limpa, aí fica mais fácil de você aumentar, porque aí você não vai ficar alimentando essas ideias de que é por isso, as pessoas não estão vindo porque eu aumentei o preço. Vai dar um sentimento de segurança, de que é uma conexão com a abundância. Tem gente que pode pagar esse valor, e essas pessoas vão chegar até mim. E ponto final. Igual aquela pessoa que eu falei, que eu conheci, que morava no interior e cobrava R$ 500 a sessão. Ela não tinha uma pessoa indicando para ela os clientes, ela tinha a segurança de que ela poderia cobrar R$ 500, e ela cobrava. E as pessoas chegavam até ela. Não foi nenhum conselho que ela recebeu, era uma coisa interna. Em uma cidade pequena, ela cobrava mais do que médico. E vivia com o consultório cheio. Então, você vai sentir isso no seu interior. Limpa essa sensação de que você não pode, ou de que você não merece, ou de que as pessoas não vão pagar. Investiga no seu passado quais são as situações que você viveu que fazem você ter esse sentimento de escassez, de que você não pode, ou talvez de que não mereça. Vai limpando isso. Aí a segurança vai aumentando. Quando a segurança aumenta, você aumenta o preço. E aí não vem mais dúvida. Mesmo que dê uma baixa no começo, que pode acontecer altos e baixos, eu acredito que, mesmo quando você mantinha um preço mais baixo, tinha época que tinha baixa. Tinha época que não entrava cliente. Não era assim? Sim. Então, aí porque eu aumentei, deixou de entrar cliente, talvez não. Talvez é porque acontece isso mesmo. É uma coisa sazonal, natural no processo. Está certo. Obrigada. Obrigada.